Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Gente, hoje é terça-feira, estão contando os dias, né? Faltam poucos dias para começarmos a nossa superjornada da prosperidade, para lhes ajudar a construir um projeto de vida financeira muito mais sólido. Começa segunda-feira que vem e eu estou te esperando. Se inscreva! Se inscreva, porque é tudo gratuito, feito com muito carinho e você já ganha uma planilha. Vão ter e-books e muitos livros e você precisa se inscrever para participar desse processo, tá bom? E, exatamente, aproveitando esse clima, essa energia de reflexões sobre prosperidade, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é, na sua opinião, o maior investimento que você pode fazer na sua vida hoje? Bem, eu sei que essa é uma pergunta delicada de você responder, né? Talvez não tenha uma única resposta, porque depende. Você pode falar assim, mas, Ricardo, investimento em que sentido? Em que forma? Bem, quando eu penso em investimento, eu penso em algo que eu posso me dedicar agora, que eu posso identificar agora, como um esforço no momento presente, esperando ter uma grande recompensa no instante futuro. Então, quando a gente, por exemplo, investe em tempo, significa que você vai utilizar o seu tempo de maneira sábia, com uma boa leitura, fazendo um bom exercício, utilizando o seu tempo, quem sabe, para poder fazer a caridade. Por quê? Porque você acredita que você vai ter um retorno desse tempo, não é assim? A vida financeira é a mesma coisa. Quando você fala, eu estou com dívida, pois é, mas você estuda formas de poder aprender ter uma renda extra, gerar uma forma de outras pessoas criarem, crescerem, permitir que as outras pessoas prosperem, aprendam coisas novas, é lógico que isso vai acabar trazendo para você um nível de resultado extremamente positivo. Por quê? Porque você começa a investir agora, para que você possa progredir e ter a sua recompensa lá na frente. Gente, investimento é isso. Você faz algo agora, se dedica agora para poder colher depois, seja na parte financeira, na parte existencial, na parte afetiva. Quantas vezes você investe em uma relação, não é? Coloca tempo, energia, às vezes um relacionamento difícil, uma pessoa complicada, mas você ama, e porque ama, você tem paciência e você trabalha, e aí lá na frente você vê esse retorno. Então, dada essa introdução, repita a pergunta. Qual o maior investimento que você pode fazer na sua vida hoje? Bem, eu poderia te listar uma série de sugestões que eu acredito que são importantes, mas, na minha opinião, se não o maior, mas um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida hoje é desbloquear as suas crenças limitantes. Anota isso aí. Todas as vezes que você é capaz de desbloquear o que está te impedindo de crescer, todas as vezes que você é capaz de jogar fora ideias sobre a vida que só tem te atrapalhado, medos que não estão te deixando progredir para lugar nenhum, todas as vezes que você abre mão de uma zona de conforto que não está te ajudando em nada para que você possa aprender a ser um ser humano melhor, mais feliz, a ser uma pessoa que ousa mais, que arrisca mais, que se expõe mais para ter novas aprendizagens e, naturalmente, novos recursos para ser muito mais feliz do que você tem sido, com certeza você se abre para um investimento extraordinário. Gente, eu tenho visto tantas pessoas que desejam, naturalmente, serem felizes, alcançar grandes resultados na vida, mas vivem com medo. E não adianta você ficar rezando o tempo todo. A reza não vai tirar o seu medo. A reza vai te aproximar de Deus, mas, se você continuar com medo dentro de você, isso não vai adiantar absolutamente nada. O que vai tirar o seu medo é você se conectar com a luz que existe dentro de você, a certeza que existe dentro de você de que a vida faz sentido, de que tudo tem um propósito e que, mesmo os erros, eles existem com uma determinada finalidade. Então, assim, abandone o seu medo. Abra mão de tudo aquilo que está te prejudicando. Se você for capaz de abrir mão daquilo que está te prejudicando, de crenças, de ideias que estão impedindo você de dar um passo novo, de se expor a novos projetos, de se expor a novas emoções, entende? Todas as vezes que você for capaz de abrir mão daquilo que está te impedindo de ser a pessoa que você pode ser em qualquer área, inclusive na vida financeira, pode ter certeza que você vai estar fazendo investimento e tanto. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, gente, investe pesado na gente. O mundo espiritual coloca tempo, energia, amor, carinho, faz um planejamento reencarnatório, projeta nossa existência. Eles investem pesado no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma vida melhor e mais feliz. Não faz sentido a gente se deixar dominar por um medo, por um receio que só vai nos prejudicar e não vai nos ajudar em nada. Então, caprichem nas suas reflexões. Ponderem a respeito do que você pode fazer para realmente se libertar de crenças que estão te impedindo de prosperar, de caminhar e de crescer, na certeza de que esse é o seu grande investimento de hoje, se não for o maior. Porque quando você se liberta daquilo que está te prendendo, você abre um espaço lindo para você amar mais, se doar mais, ajudar mais, crescer mais. Entende? Você olhar para o horizonte da sua vida sem essa marra que te puxa para trás por causa de tanto medo, de receio, de preconceito, de ideias que você não precisa mais. Pensa nisso com carinho. Estou te esperando para a gente trabalhar os outros tipos de investimento também. Na semana que vem, se inscreva. Gente, hoje eu vou falar muito sobre isso, essa semana toda, porque eu quero todo mundo com a gente nesse seminário maravilhoso. Quatro Dias Transformadores, segunda, quinta e às 8h30 da noite, começa dia 26, segunda-feira que vem. Eu espero por você. Obrigado a você que compartilha as pílulas, a você que não tem medo de ser feliz, não tem medo de se renovar, de se reinventar. Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve!